E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muitos bem-vindos aqui, gente, a mais um enquete mega atualizadíssimo aí. Temos aqui, galera, a zona de risco formada aí com Ana Paula Ameida, Gisele Soares, Natália Deldato e Tiago Servo, né, galera? Quem você acha que vai se salvar hoje aí nesta prova e quem vai ser eliminado essa semana, viu, gente? Vale dizer que hoje, daqui a pouquinho, temos prova aí, ok? Dentro da grande conquista e eliminação logo mais aí. Agora, esse Paredex aí, o Paredex não, a zona de risco foi formada aí, gente, 4 participantes de uma vez só. Agora, sem enrolação, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, deixa o sininho das notificações ativo e compartilha esse vídeo pra fora atalhecer o nosso canal, ok? Temos aqui Ana Paula com 9,4% das votações populares. As votações estão um pouco pegadas aqui, viu, gente? Gisele Soares com 14,5%, Natália Deldato com 33,2%, Tiago Servo com 43,0%. Essas enquetes parciais aqui, pessoal, quem está sendo o mais votado aqui é Tiago Servo. Então, o mais votado está sendo o preferido, não é como o Big Brother Brasil, não, beleza, gente? Tiago Servo está com 43,0%, está sendo o preferido pra ficar, Natália Deldato com 33,2% e Gisele com 14,5%. Ana Paula com 9,4% das votações populares. Se você for observar nessas margens aqui, quem está sendo a menos votada do confinamento é a Ana Paula, gente, ok? Então, podemos esperar que ela possa ser a eliminada essa semana, gente. Temos aqui também, galera, a enquete do Fuxico, né? Tiago Servo com 41%, Deldato com 32% e Gisele Soares com 17%, vindo atrás, Paula com 10%. Ainda no Fuxico, quem está deixando o confinamento é a Ana Paula, gente. Os resultados aqui estão similar, pelo menos, nesses dois portais. Ana Paula deixando o confinamento e Tiago Servo sendo o preferido. Já aqui, pessoal, no jcir.net, temos Tiago Servo com 37,23%, a Natália Deldato com 36,47%, Gisele Soares com 16,62%. Aqui, gente, vemos a Ana Paula Almeida com 9,69% das votações populares. Ainda assim, aqui, a Ana Paula está deixando o confinamento e Tiago Servo sendo o preferido para ficar dentro do confinamento, ok? Temos também, galera, a enquete do Fashion Bubbles. A Ana Paula com 8,71%, gente. Natália com 38,5% e Gisele com 13,94%. Tiago Servo com 38,85%, liderando aí a permanência dentro do reality show. E a Natália já na segunda posição, liderando também a permanência no confinamento, já que a disputa fica entre Gisele e Ana Paula, ok, gente? Agora, já na enquete do portal, galera, Notícias da TV, vemos que Ana Paula se encontra com 18,6%, Natália Deldato com 55,93%, Tiago Servo com 13,05% e Gisele Soares com 12,96%. Aqui os resultados são um pouco diferentes, as parciais estão apontando aqui, gente, Gisele Soares, como a eliminada aí do confinamento, já que Tiago Servo se encontra aí quase empatado com as Gisele Soares e essa disputa está literalmente acirrada entre os três competidores. Gisele Soares, Tiago Servo e Ana Paula Almeida, já que Natália Deldato se encontra na primeira posição, recebendo mais da metade das votações populares para permanecer dentro do confinamento, ok, gente? Temos aqui uma eliminada, Gisele Soares está sendo a primeira cotada para sair do confinamento. Agora, gente, tudo depende aí também da prova, né, galera, da virada que acontecerá daqui a pouquinho aí e decidirá quem vai sair e quem vai ficar, ok, gente? Comenta aqui quem você quer fora e porque eu quero ver o seu comentário. Valeu, até a próxima e tchau, obrigado!